Emerson Yamamoto Tio Chico, boa noite Scrambler 400X é como se fosse um produto White Label, que a Triumph só colocou o nome ou ela foi projetada pela Triumph e só é montada pela Bajaj Emerson, ela foi uma moto não é White Label, ela é um projeto encomendado pela Triumph para a Bajaj, a Bajaj não monta, a Bajaj fabrica a Triumph ela fez uma parceria com a Bajaj e criou o projeto em conjunto com a Bajaj, ou seja ela encomendou esse projeto para a Bajaj, de uma moto de baixo custo, de baixa cilindrada como uma moto de acesso para a Triumph, então ela tem todo todo o projeto acompanhado e solicitado pela Triumph ou seja, a Triumph contratou a Bajaj para ser a desenvolvedora fabricante de acordo com as diretrizes da Bajaj, da Triumph então não é White Label White Label, para quem não sabe é uma moto que ela pode ser vendida para qualquer empresa e só troca a marca né, por exemplo a a SHES moto elétrica ela é vendida pela Shine Ray e também pela Watts antiga, não sei se tem ainda Watts mas era a mesma moto ou seja, o White Label lá da China moto elétrica boa, tá e as duas empresas elas compravam na China e botavam seus respectivos adesivos e marcas no caso da linha 400 da Triumph não é um projeto em parceria com a Bajaj mas contratado pela Triumph ou seja, tem toda a diretriz da Triumph é um projeto Triumph que é desenvolvido em conjunto com a Bajaj fabricada pela Bajaj tá então não não é um White Label e é uma moto que eu gostei agora ela não tem um acabamento premium tá não tem ela tem alguns detalhes muito belos muito legais não desqualifica a moto em nada ela tem costura bonita no banco e tal os comandos não são padrão de uma Triumph os comandos você pode olhar o plástico de um comando de um comando dos botões do guidão de uma Triumph e você vai olhar da Triumph 400 das duas não é a mesma coisa por quê? porque são motos de entrada são motos de acesso são motos mais baratas tá mas eu recomendo não 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 desqualifico em nada as motos eu gostei do que eu vi não desqualifico não desqualifico MENTO FUFU MENTO Feinz da FUFU MENTO FUFU Injustice to know FUFU MENTO FUFU MENTO 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 FUFU MENTO FUFU MENTO 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri